Você está tendo problemas aí na sua propriedade com seu eletrificador rural que vive queimando constantemente e você não sabe o porquê? Fique até o final deste vídeo que eu vou lhe trazer hoje algumas dicas para estar evitando que esse problema continue aí acontecendo na sua propriedade. Olá, muito bom dia! Aqui é o Luiz do canal Rural Extremo e hoje, como eu já disse, eu vou estar passando aí para vocês algumas dicas do que fazer para evitar a queima constante do seu eletrificador rural. Primeiramente, eu vou estar mostrando aqui para os amigos a minha instalação do eletrificador rural. Ali a tomada da onde é ligado o eletrificador. Aqui nós temos o fio terra e aqui o fio da rede, que é o fio positivo, digamos, que vai distribuir a eletricidade por todo o perímetro da cerca. Então, qual que é um dos maiores problemas aí na queima dos aparelhos de eletrificador rurais? Um deles é a questão do aterramento, que não é o aterramento adequado. Temos também a questão da parte de objetos, de plantas, de galhos, de arames. Tudo aquilo que fica em contato direto com o fio positivo esbarrando na sua cerca. Isso vai causar uma sobrecarga no teu eletrificador. Então, antes de eu estar dando a minha dica de hoje, eu vou estar deixando aqui no link do card a playlist do canal com alguns vídeos falando sobre a questão do aterramento, dentre outras dicas para você estar realizando aí na sua propriedade. E, se caso você perder aqui o card, na tela final desse vídeo eu também estarei deixando. Mudando agora para a questão das chuvas. Nós estamos agora no período das chuvas, muitos relâmpagos, muitos raios. Enfim, o que nós temos que estar realizando durante aí uma tempestade de relâmpagos com o eletrificador rural? Apenas desligando ele da tomada? Você acha que ele está protegido? Não. Por quê? O fio que vai em toda a extensão da cerca, seja aí no caso desse meu eletrificador, é um eletrificador até simples, 30 quilômetros, 0,19 joules de potência. Então, mesmo você desligando o aparelho lá na fonte, esse fio condutor, que é, no meu caso, o fio eletroplástico, por quê? Porque ele tem uma camada externa de plástico, como se fosse um nylon, e internamente ele tem esses fios de aço, que são os fios que dão a condutividade da energia por toda a extensão aí do fio. No meu caso aqui, eu devo ter, se muito, um quilômetro linear de fios esticados pela propriedade. Se você desliga apenas, como eu disse, o eletrificador da tomada, durante uma tempestade aí, com muitos relâmpagos, o seu fio, seja ele eletroplástico ou o fio de arame galvanizado, ele vai estar exposto em toda a propriedade aos raios da mesma forma. Vamos botar aqui lá no alto do morro, perto lá onde passa a sua cerca, cai uma descarga elétrica, um relâmpago. E o que vai acontecer? Esse relâmpago, ele vai ser conduzido pelo fio do seu eletrificador e parando lá no seu aparelho. É isso que vai estar causando a queima do seu aparelho. Por quê? Porque, como eu disse, ele vai percorrer o caminho reverso do choque. Ele vai vir lá da extremidade, do alto da pastagem e vai voltar até queimar o teu eletrificador rural. Então, o que eu sugiro para estarmos fazendo para evitar esse problema? Retirar, durante as tempestades, o fio positivo e o fio terra do seu eletrificador e deixá-lo a uma distância afastada para que, dessa forma, como vocês podem ver aqui, o seu eletrificador fique neutro de tudo. Não adianta nada eu desconectar a tomada do eletrificador e deixar aqui do lado aqui da rede. Porque pode ocorrer aí uma descarga elétrica e essa descarga elétrica voltar aqui pela fiação e estourar aqui. A condutividade está aqui na ponta da tomada e vai acabar passando e vai queimar o seu aparelho. Como também eu já disse, não deixar a fiação perto, desconectou, amarra ela aqui, ó, num lugar mais longe, deixar ela um pouco mais afastada. Passou a tempestade, você volta lá, faz todo o esquema novamente, fio positivo, fio terra. Como eu já disse, vou estar deixando essa playlist aqui na tela final para vocês estarem assistindo. Bom, pessoal, o gado está ali no curral. Como vocês podem ver, eu vou lá realizar a ordem da tarde. Mais uma vez, um bom fim de semana a todos e até o próximo vídeo. Um abraço!